E já é a contagem regressiva para o encerramento da temporada 2022 do Campeonato Nacional. Série B do Campeonato Brasileiro, Sampaio Corrêa está prestes a enfrentar o Londrina no próximo sábado, esperando o bom público. Luiz Daniel, será que fica? Será que não fica no time tricolor? Olá, torcida! Tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se e acione o sininho para as notificações, deixe muitos likes para nós, compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo. Sampaio Corrêa se preparando para o último jogo da temporada 2022. O time precisa e espera a melhor campanha possível. Em 2020, Sampaio chegou na sexta colocação. Em 2022, o time tricolor quer fazer melhor, quer chegar minimamente na quinta colocação. É possível, sim, é possível que o Sampaio Corrêa consiga essa melhor colocação na sua história, na época, ou nesse novo formato do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. O time tricolor de ar se enfrenta o Londrina no estádio Castelão. E o jogo está programado para 18 horas do próximo sábado e você vai acompanhar aqui no nosso canal com absoluta emoção. Estarei com o professor Bebeto Corrêa ao lado do Acácio Costa e convidados lá no estádio Castelão direto para você aqui no canal. A gente já te convida para participar. O Sampaio começou tratativas, já com a comissão técnica, após o encerramento da última rodada. Aí sim, se terá uma definição em relação à comissão técnica. O Condé tem interesse de ficar, mas tem também suas exigências, já disse o presidente. E o time tricolor deve se reforçar aí muito para a temporada. O que o Condé reclamou muito, e você se recorda disso, quando ele chegou, foi que o Sampaio não consegue manter uma base de um ano para o outro. E essa base, ao que se sabe do presidente Sérgio Frota, em fala aqui, no conteúdo, em conteúdos anteriores, ele disse que a base será mantida do Sampaio Corrêa, o que já é uma esperança boa para o time iniciar a boa temporada. E disse mais, ele quer conquistar o tetracampeonato estadual, então o torcedor do Sampaio Corrêa já fica super animado. O Sampaio Corrêa continua trabalhando e já fazendo essas tratativas com alguns jogadores. Dispensas já estão acontecendo. No caso do João Vitor, que não pertence mais ao Sampaio, que agradeceu os seus trabalhos e liberou o jogador. O jogador está liberado, não renova o seu contrato para a temporada. João Vitor, que ficou muito machucado, muito no departamento médico, não foi uma temporada muito boa para esse jogador, que pouco produziu pelo Sampaio Corrêa, até mesmo pela carreira do próprio jogador, que a gente espera que tenha uma temporada em 2023 muito boa, onde quer que ele esteja. Mas é um bom jogador João Vitor, entretanto foi liberado. O Sampaio não vai contar com seus préstimos para a próxima temporada. Já o Matheus Inácio, ele pode ser um goleiro que Sampaio Corrêa venha a contar também nessa temporada. Ainda não se fala nada a respeito, o que se fala é do Luiz Daniel, que tem várias propostas pela temporada que fez. Pode ser que fique, pode ser que não fique, mas a tendência é que esse jogador não fique. Porque a vontade dele é permanecer no Sampaio, mas espera aí uma boa proposta. Será que o teto salarial do Sampaio Corrêa vai ultrapassar em 2023 ao teto de 2022? O Sampaio tem várias competições para disputar. Perspectiva de dinheiro, o Sampaio Corrêa vai ter, desde que faça um grande time, que conquiste competições como a Copa do Nordeste, e o Sampaio pode embossar aí alguns milhões. Então, é importante, desde que chegue a parte decisiva ou a final da competição. E ainda mais que é isso, conquiste a competição. Vamos ouvir aqui o Luiz Daniel, que fala no canal Lácio Costa, narrador, em relação à sua permanência ou não no time do Sampaio Corrêa, falando Luiz Daniel. A pancada é muito forte, né? O olho hoje está bom, mas ficou de uma forma que não dava nem para sair da rua. Hoje estou bem, feliz em estar voltando a treinar também, já buscando visar desse jogo de sábado e poder render com o que eu rendi no campeonato inteiro. E não podia ficar de fora nesse sentido, né? É, cara, para mim vai ser um jogo especial, né? Tanto pela despedida da Série B, né? E também não defini meu futuro aqui ainda. Mas espero que não seja a despedida do Sampaio. Mas se for também, creio que gostaria muito que a torcida estivesse no estádio e fizesse uma festa linda para a gente coroa esse ano, que foi muito bom. Como é que está aí o seu planejamento do estádio 2023? O que tem? Cara, tem muitas propostas, né? O empresário meio do, mas eu procuro não ouvir as propostas que ele tem ainda. Espero acabar e respeitar o Sampaio. Espero ouvir o Sampaio também, o que eles têm para me oferecer. Já iniciamos algumas conversas, mas estamos definindo ainda. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, aí o Luiz Daniel, um torcedor de tudo certo. É um jogador que se valorizou bastante com as defesas espetaculares que fez. Sobretudo nesse último jogo diante do Vasco da Gama. Do Vasco ele não jogou, né? Ele esteve fora do compromisso dentro do Vasco da Gama. Entrou o Matheus Vinás, que esteve muito bem. Mas no jogo diante do Ituano, ele fez grandes defesas. O Luiz Daniel, ele fez grandes defesas. Aí do Sampaio Corrião, uma temporada muito boa. Acabou se machucando diante do Ituano. Por isso ele ficou fora do jogo diante do Vasco da Gama. Mas é um torcedor que dê tudo certo. Preferiu. E olha, que profissional, hein? Prefere não ouvir as propostas antes de encerrar a temporada. Tem vontade de permanecer no Sampaio Corrêa. Mas se for da vontade de Deus que tudo seja encaminhado da média forma. Tanto para o Sampaio Corrêa, quanto para o próprio jogador. Números do Luiz Daniel. Vamos apresentar aqui para você, então, alguns números do Luiz Daniel. Nesse Campeonato Brasileiro, o Luiz Daniel, ele atuou 39 vezes. Teve 3.510 minutos, né? Então, essa minutagem do Luiz Daniel, foram 38 gols sofridos e uma assistência. Isso mesmo. Essa assistência foi no Campeonato Brasileiro, né? Na Série B foram 22 jogos. 1.980 minutos em campo, 21 gols tomados. E uma assistência em 22 jogos realizados nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Mas é bom lembrar também que ele esteve na Copa do Nordeste com 5 jogos e 8 gols tomados. O Sampaio não esteve bem na Copa do Nordeste e esse ano precisa melhorar bastante, né? É o que a gente espera. No Campeonato Maranhense foram 10 jogos com 6 gols sofridos com uma minutagem de 900 minutos. Então, o Luiz Daniel no Sampaio Corrêa Futebol Clube. É o goleiro que a diretoria do Sampaio, que o torcedor do Sampaio Corrêa gostaria que permanecesse? Creio que sim. Pelos números, pela performance. Então, o Luiz Daniel está no Sampaio Corrêa desde a temporada passada. E a sua permanência é bom. O goleiro ter sempre uma sequência na equipe e mais tem propostas. Vamos ver qual é o teto do Sampaio, o que é que o presidente vai oferecer e o que é que estão oferecendo para o Luiz Daniel. Mas isso aqui só vamos saber, como ele mesmo disse, depois que terminar o campeonato. E que sentar à mesa com o presidente Sérgio Frota para conversarem sobre o assunto. O Sampaio Corrêa pode optar também pelo Matheus Inácio, que o jogador que chegou aí na abertura da janela, veio do Manaus juntamente com o Paulo Sérgio. Aí todo mundo ficou desconfiado. Ah, o Matheus Inácio vem ali do Manaus, não se classificou o Série C. E às vezes, muitas das vezes, na verdade, o time não vai bem não é por conta do goleiro. É por conta da performance da própria equipe, do próprio conjunto, que não teve, não assimilou bacana. E o entendimento final é exatamente uma desclassificação de campeonato brasileiro. Você viu o Náutico agora, mas vai ter gente que vai colocar a culpa em cima do goleiro Jean. Ah, mas o Jean, muito mal, o goleiro... Eu acho que o Jean, quando foi chamado, participou muito bem no gol do Náutico. Mas o conjunto do Náutico, que no ano passado foi muito bem... Ora, galera, a peça como o Jean Carlos, da qualidade do ano passado para esse ano, que não rendeu absolutamente nada, e num todo o Náutico não rendeu absolutamente nada, aí tudo vai sobrecarregar em cima do goleiro, não é por aí. Então, às vezes, o goleiro, ele faz o que pode fazer, mas também não é intransponível. E o Jean é maranhense, mas eu acho que é um grande goleiro. E a culpa da desclassificação do Náutico não vai pesar em cima do Jean, em absoluto. E até porque, esses últimos jogos agora, nem em campo ele entrou, e o Náutico foi impiedosamente goleado nesse campeonato brasileiro. E o Jean não estava em campo. Então, a culpa não é do goleiro. Mas eles colocam muito a culpa. O Matheus Inácio é um bom goleiro. E agora vamos apresentar os números da temporada do Luiz, do Matheus Inácio. Luiz Daniel já apresentamos. O Matheus Inácio, ele teve na temporada 39 jogos, o Matheus Inácio, né? Ah, não, estou trazendo aqui o Luiz e o Daniel. Buscar aqui o Matheus Inácio rapidão, galera, perdão. O Matheus Inácio, ele teve aqui, ó. Foram 26 jogos na temporada. Ele disputou a Série C e o Campeonato Paulista, né? O Campeonato Paulista também. Na Série B, ele teve 5 jogos, no Sampaio Corrêa. Uma minutagem de 449 minutos. Tomou 6 gols. Na Série C, foram 18 jogos, com 20 gols tomados. No Campeonato Paulista, foram 3 jogos. 247, sua minutagem. 3 gols também, uma média de 1 gol por jogo. Total de 26 jogos. 2.302 minutos em campo, com 29 gols contras em toda a temporada. O Matheus Inácio. Então, o Matheus Inácio, ele esteve também disputando lá o Campeonato Paulista. Qual foi o time? Você se recorda que teve o Matheus Inácio aqui no Campeonato Paulista? Campeonato Paulista. Grande, no Mirassol, né? Teve lá o Matheus Inácio. Mas é um bom goleiro. Eu, se fosse o presidente do Sampaio Corrêa, se não fica com o Luiz Daniel, se busca uma alternativa. E o Sampaio tem essa alternativa dentro do elenco, que é o Matheus Inácio. O Sampaio Corrêa utilizou todos os goleiros, primeiro, segundo, terceiro e quarto goleiro. Então, o Sampaio Corrêa que teve a saída do Gabriel, depois o Luiz Daniel se machucou nessas 15 rodadas que ele passou fora. Atuou em alguns jogos. Depois teve o Poletini, que entrou em um. Depois veio o Matheus Inácio, assumiu o gol do Sampaio Corrêa e depois retornou novamente o Luiz Daniel para finalizar o campeonato. Mas, olha, o Sampaio Corrêa ganhou uma consistência no gol muito grande, principalmente com a entrada do Matheus Inácio nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Quando muita gente, poxa, Matheus Inácio, ele demonstrou muita qualidade. Então, se não o Luiz Daniel, o Sampaio Corrêa pode ter aí já tratativas com o goleiro Matheus Inácio para a sua sequência no Sampaio Corrêa para a temporada 2023. Lógico que muita gente vai sair, alguns vão permanecer e isso vai passar muito também, além do presidente, pelo treinador. Se ficar o Leonardo Condé, espero que fique para dar continuidade no seu trabalho. Propostas com certeza o tem, mas sabe que o seu trabalho, a sua continuidade, com a certeza de permanência na temporada toda ele tem, é no Sampaio Corrêa. E isso já se manifestou aqui o presidente Sérgio Frota. Então, nós vamos ficar de olho nessas tratativas de Sampaio Corrêa em liberação de jogadores, na contratação de jogadores, na permanência de jogadores. Vamos ver qual é a última e base que o Sampaio Corrêa. E você, concorda com o Matheus Inácio, com o Luiz Daniel, permanecendo no Sampaio Corrêa? Matheus Inácio é um bom nome para, de repente, iniciar como titular no gol do Sampaio Corrêa, caso o Luiz Daniel não permaneça? Então, tudo isso você pode deixar seus comentários aqui embaixo. Minha galera, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, deixe o seu joinha para fortalecer o canal Lácio Costa Narrador, compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais!